E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês aqui, mano, no canal da Dada Hort é o seguinte, rapaziada, hoje eu aluguei, mano, o autódromo de Londrina pra fazer, mano, muito drift com o meu 350Z, rapaziada. Mano, tô com uma saudade de andar nesse carro aqui que vocês não fazem ideia, gente. Hoje eu e os moleque, mano, alugou o autódromo, o Renato vai de Ferrari, mano, o Renato vai de RS4, o Gui vai de Golfo GTI. Mano, todo mundo vai colar. E eu vou de 350Z. Você vai dizer? Vou dizer. Boquinha, hoje, né, vai acabar com tudo, pai. Então vamos. Mano, eu tenho mais de 20 pneus novos pra usar hoje. Mano, hoje eu vou fazer drift em volta da Ferrari. Mano, eu vou fazer... Eu devia ter vindo o carro de 30 também, mas tá instalando o som. Nossa, eu podia fazer muito bagulho hoje, hein. Rapaziada, então, vambora, tamo indo então pro autódromo. Mano, tô de Land Rover. Trouxe também minha CBR 1000. Mano, vou colocar essa moto na pista hoje. E, Bruno, cadê o meu retrovisor, Bruno? Olha aqui, Bruno. Fui andar com a moto, bagulho... Quebrou, Bruno? Seu miserável de um moleque. Bruno, chegou na casa... Ele pega, ele estraga. Não, chegou estragando. Mano, de verdade mesmo, esse kit aqui não é o kit dos sonhos, pai. Mano, olha isso aqui, viado. CBR 1000, um 350Z pra andar na pista, ou na rua também, que ele é emplacado. E uma Land Rover pra andar dia a dia. É pra cramar o quê? Pra colocar um desse aqui, ó. Vamos ver. Seguiu, viu? Seguiu. Mano, bebe, viu? Bebe, pai. Cê tá doido, mano? De verdade mesmo? Tô feliz. A gente vai hoje o dia inteiro no autódromo. Vou fazer muito drift, vou andar de CBR. Mano, vou até andar de duas rodas com a Land Rover hoje, pai. Vambora? Quase. Acho que os moleques já devem ter chegado também lá no autódromo. Tô só abastecendo tudo aqui. E partiu, molecada. Vambora, meus parceiros. Apaziada, chegamos no autódromo junto com o Bruno. Pera aí. Bruno, Bruno. Bruno. Fila da... Desgasta. O Bruno, rapaziada... Mano, eu tô tentando entrar pro autódromo e ter um carro do meu lado. E o desgramado não sair do meu lado. Errado. Oh, vai. Que motor? Vai. Eu vou arrancar seus dentes, mas não vou. Mano, o Bruno não deixava eu entrar pro autódromo. Mas eu caio mais agoninóide aqui nele? Não, eu caio nele também. E aí, pai, bom? Belezeira? Aí, rapaziada, chegamos no autódromo. Ai, meu Deus, eu tô atuindo. Isso é massa hoje, hein? E hoje eu... O desespero dele não sabia se ele colocava a mão na cara pra não cair água. E o vidro assim, ó. É, tá mesmo. Chegou o DK Sun e o quarto carro. Você tá doido? Hoje vai ser muito massa, meu parceiro. Nossa. Eu amo o bimbal autódromo. Então aqui já temos, mano, uma BMW nervosa. Isso que é M2 ou M3? M4. M4. E aí? Bom? Tá na boa? E aí, você que vai ser o tirador de foto? Tirar as fotos. E aí, doutor? Como você tá? Vem aí, Bruno. Não, não. 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 Mano, você parou aqui do meu lado. E eu querendo entrar pro lado, e eu dando seta. Aí eu falei, mano, que cara chato, não deixou entrar? Aí eu pisei, eu perno feio. Falei, passa. Na hora que eu passo, eu, Bruno, assim, ó. Com a cara de... Aí eu falei, filha da p***, você vai mesmo gostar. Travava, olha aí. Travava. Ó, eu consertei o seu retrovisor, por que que tiraram? Olha lá, olha lá. Você quebrou o retrovisor. Eu colei, ficou coladinho. Deve ter sido alguém que foi fechar ele pra andar fechado e quebrou. Foi você, viado? Não quebrou, é... Sharkboy é muito quebrou. Sai, né? Bruno, quando que vai chegar o retrovisor? Nossa, ele deixa eu cair no chão. Dia 1, mano. Quanto que chega? Mercado Livre. Entendi. Então é isso, rapaziada. Chegamos aqui no autódromo, minha moto chegou. Ai, quando que bateu o Renato no carro do Renato? Mano, o Renato trouxe até a Fórmula 1 dele aqui, pai. Que que é isso, mano? Vai ter vários vídeos hoje, hein? Cê tá doido, velho. E aí, Dani? E aí, meu filho? Trouxe uma moto de... Motocross? Eu vou competir com o Renato, né? Aqui? Você vai fazer uma corrida? Lógico que ele tem uma igual a minha. Caramba, massa, hein? Massa. E você, trouxe o quê? Eu? Eu trouxe o carro do Velasso Furiosos e eu trouxe uma moto. É que você já fez muita coisa, né? Foi quebrando, né? Eu tenho tudo. O louco, olha o kitzão que o pai trouxe. Que menino que tem um carro de drift, uma CBR1000 e uma Land Rover 10 pro dia a dia? Ah, né? É que eu só tenho uma moto, eu queria só... Mas eu tô torcendo por você, viu? Obrigado. Louco, né? Eu, mano, parei no posto com os bagulhos e eu falei, que isso, irmão? É. Que isso? Brilho. Mano, tamo tirando 350Z. E, rapaziada, no último campeonato que eu andei, ficou metade do para-choque no muro que eu ralei. E aí, eu comprei outro para-choque e eu também comprei outro aeropólio, porque estragou. Aí, rapaziada. Deixa eu gravar desse lado aqui, que esse lado tá mais bonito, ó. Mano, de verdade mesmo. Que carro lindo, velho. E um pouquinho dá uma raladinha mesmo, rapaziada. Tá ralando o muro e vambora. Que coisa linda, rapaz. E, por fim, olha essa Ferrari 458 Itália, do meu amigo Renato Garcia, mano. Cê tá doido, pai. Muito, muito massa. Olha isso aqui, motorzão da bicha. Mano do céu. Que massa, velho. Mano, vocês viram então que hoje o dia vai ser incrível. Mano, olha só como ficou o carro no box. Vou trazer todos os meus bagulho pra cá, vou colocar minha moto aqui, vou montar meu cantinho aqui. E partiu, pai. Vamos ver como que vai ser o dia hoje. Vai ter vários rachos, vai ter... Mano, vai ter muito, muito. Com certeza, quero fazer drift com o Renato. Vou ver, mano, se eu vou conseguir fazer drift em volta da Ferrari do Renato. Quando ele menos estiver esperando com o carro parado, mano. Com a Ferrari. Vou pegar o 350Z e vou começar. Começar a fazer drift zerinho, mano. Vai ser muito louco. Mano, Renato. Foda porra! GTR R34, rapaziada. Você tá maluco? Salve quebrada. Firmeza total? Mais um ano, você passou aí. Agora, Léo? Ah, e o Cê vai trabalhar, parece morcego. É, velho. Olha aí, olha aí, e aí você acabou de acordar, ó. Cedo, filho, oito horas. Você vem com nós, e aí, pai? Bom? Bom dia, falou. Cheguei! Cheguei cedo hoje, hein? E aí? Como é que você tá, pai? Bate. Tô com saudade. Também. E aí? Bom? E aí, Lomba? Vai fazer uma vitamina pra nós. Já falei que cê. E aí? Bom? Olá. Boa, galera. O que o Renato tá fazendo aqui, ó? É um rastro do Renan e do Renato? Segundo. O Renato perdeu já os dois? Ele tá aguentando a humilhação. Imagina. É muito legal mesmo. Mano, o carro do Renan é muito forte, rapaziada. É um RS4. Mano, uma Skyline é uma Skyline, mas, mano, o RS4 é muito forte, viu? Cê tá doido, o bagulho... Não é o Lomba levava aí, não, hein? Eu não sei, não. E a sua Lomba? A Lamborghini, ela estava fazendo uma preparação automobilística pra conseguir... Alprançar. Andar. Ela estragou uma peça, ela... Vambora. Rapaziada, eu não preciso nem contar quem ganhou racha, né? Mas assiste o vídeo, mano. Vai ser engraçado, velho. E aí, o Renan? Boa, rapaz. Mano, já teve o grande racha aqui. Mano, já teve o grande racha aqui. Agora eu vou pegar o meu 350Z. E meus pneus acabaram de chegar, mano. Então, bora fazer drift. Bora, boquinha. Eu tenho que ser. Eu sei, eu sei. Bora. Pega com a ferrada, mas coloca no meio da rua. O que eu vou fazer? É, eu vou fazer o meu pneu. É, eu vou fazer o meu pneu. E aí, eu vou fazer o meu pneu. E aí, eu vou fazer o meu pneu. E aí, eu vou fazer o meu pneu. Tá tudo ali aí pro cê, hein? Tá, eu vou fazer o meu pneu. Vambora, rapaziada. Faz tanto tempo que eu não ando com o pneu de coitazê, rapaziada. Muito tempo. Muito tempo mesmo. Ele tá doido, pai. Vamos ver aqui. Vamos pintar o carro. Se o Renan vier e falar que quer te arrastar com o meu carro, não vou te arrastar, não. Esse carro aqui, ele não tem tração pra correr, tá ligado? Ele tem 500 cavalos. 500 cavalos ele tem. Só que pra correr em linha reta, ele não sai rápido, tá ligado? Ele é pra drift. Vai sair logo de lado. Vai saindo de lado. Ó, bateu o tempo aí, irmão. Vem, cara, mano. Rapaziada, vai tanto tempo que eu não entro no meu carro de drift, véi. Juro pra vocês. Muito, muito tempo. Você tá doido, pai. Olha que massa. Mano, o meu carro é o meu carro, tá ligado? Esse carro aqui, mano, é minha relíquia. Eu gosto muito desse carro. Eu acho que já esquentou, já, hein? Esquentadinha. Vamos embora. Rapaziada, eu tô aqui já. Bora, rapaziada. Vou dar uma voltinha de boa pra o carro esquentar. Faz muito tempo que eu não ando com ele. Então, dá uma voltinha, né, Boquinha? É. Vai. Sossegadinha pra... Porque tem que esquentar o diferencial, tem que esquentar o óleo, tem que esquentar o motor. Faz muito tempo que eu não ando com o carro, mano. Faz mais de dois ou três meses que eu não ando com o carro. Ah, porra. Gostoso pra caralho. Eu falando, mano, vou dar uma voltinha de boinha. E não foi até o final ainda. E é até gringoso. É, porque... Aí, pra traseira, fica... Tá boba. Tá boba. Imagina você entrar aqui numa terceira. Tá louco. Mano, deve ser muito louco. Deve ser muito. A direção travou. Aí, rapaziada, ainda bem que nós não fizemos de aquela hora, ó. Já travado na direção. Parece que eu tô dirigindo um... Um 11 e 13. Ah, não vai dar pra virar aí, não. Vou ter que voltar, vou ter que voltar. Pra ir no trem. Mas, gente... Tem, tem. Agora voltou. É, ar no sistema. Será que o volante também? Quebrou! É, rapaziada, primeira voltinha, só pra testar. No aquecimento, hein. No aquecimento, pá. Rapaziada, vamos ver. O que aconteceu aqui, Eric? Perdeu o motor, vai ter que pôr outro. Ah, então você dá a galantia. Não tem galantia. Não tem galantia, não sobrou. Não consegui nem fazer nada. Galantia, saí e tá... Ô, ô, tio! O que aconteceu, Eric? Saiu a correia. Saiu não, ela tá aqui, ó. Esses caras tem um leve problema de pular a correia. Ah, entendi. Por que que esquentou lá? Porque saiu a correia da bomba aqui, ó. Entendi. Tá vendo ali, rapaziada? Vem aqui, ó. Aí esquentou ali. Mas aí é só pôr a correia de volta. Aí a direção fica dura? Fica dura. Porque ela passa na direção e na água. Entendi. Acabamos de trocar essa correia nova, Eric. Música A baseadinha, agora que chegou, é a correia nova aqui, ó, a correia novinha aqui, já tô batendo o alimento, vamos ver se a gente vai conseguir andar hoje, né, Eric? Mas agora, volta por aqui. Desafio, rapaziada, o desafio que eu vou fazer hoje é o seguinte, a gente vai pegar a Ferrari do Renato, e vai pegar essa outra Ferrari aqui, ó, Fórmula 1, Eric, quero ver se vai passar no desafio, a Ferrari do Renato aqui, essa outra, a Fórmula 1, aqui, e no Drift, vá, vá jogar, tá acionado no meio das duas. Bateu por conta do vídeo, né? Por conta do vídeo. Bateu, pagou. Não, mas eu sei que ele vai fazer isso, né? Não, é um desafio, eu vou fazer, você vai fazer, o Renato vai fazer. Sério mesmo? Sério. Você sabe fazer drift? Eu sei, não é, eu sou simulador. Eu, 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 você é piloto simulador? Não, eu sou simulador, tá? Eu vou deixar você fazer drift no meu carro. De verdade? De verdade. Então vamos, ó, duvido. Vai, bate. Coronado, chegou, rapaziada, enquanto tava chegando o alimento, chegando as coisas aqui, você quer fazer mesmo? Quero. Mesmo? Eu sou muito bom no simulador, nunca peguei um carro de verdade. Rapaziada, o Coronado, ele é bom, bom, mano, tipo, muito bom, de verdade, eu não tô falando pelo vídeo, mas vamos ver se ele é bom num carro real, fechou? Demorou, mano, eu tô curioso pra saber como vamos sair, mano, porque deve ser parecido. É isso, rapaziada, vamos arrumar o carro aqui então e já já a gente já vai começar a fazer todos esses desafios, mano, vai ser muito massa. Imagine, a Ferrari, Fórmula 1, um estacionado aqui, o outro aqui, vir no drift, estacionar no meio, mano, esse vídeo promete, pai. Rapaziada, pronto pra guerra. Bora, rapaziada, o carro tá pronto, obrigado o sabão, obrigado o Eric. Tá nois. Mano do céu, agora que não vai conseguir andar, meu parceiro. Vou colocar aqui o volante plug-in pra ele, passar aqui o cinto, mano do céu, chama. Bora, rapaziada. Mano, já. Mano, é o seguinte, vou testar o carro, a direção voltou, bolinha de banco, é isso. Bora, pai. O carro correta, pai. Ó, ó. Caramba, mano. Caramba, mano. Caramba, tá doido, mano. Caramba, é o doido, mano. Amassa demais. Caramba, mano. Caramba, mano. Caramba, mano. Caramba, é o doido, mano. Que é isso? Esse 350, vai ser até incrível, pai. Mano, a gente tá testando o carro. E aí, coronado? Caramba, passa. Você vai andar depois, hein, pai? Caramba, é bastante sério, minha. Mano, coronado é piloto de circulador, mano. Quero saber se ele vai dar conta do carro de verdade. Caramba, cara. 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 Cê tá doido! Cê tá doido, mano. Deus bolso. 3850Z tá aliadinho. Tô pegando a manha do carro, rapaziada, que vai ter pelo jurista. Nossa, mano. Que sensação. Cê tá doido, cara. Caralho. Cê tá doido, cara. Cê tá doido, cara. Cê tá doido, cara. Caralho. Caralho. Nossa, que hora to arrumando! Hora de uma acalmada, esfriar o carro. Caralho, nervoso! Nervoso, né, pai? Curtiu? Acho que isso foi demais. Cê tá doido, mano. Tô feliz pra caralho, juro. Era esse dia que eu queria hoje, mano. Mano, andar com meu carro, andar com a minha moto, gravar vídeo pros moleques, tá ligado? Cê tá doido, mano. Tô feliz pra caralho, Beto. Cê tá doido? Vamos fazer o lançador descendo? Não. Claro, mano. Não. 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 A gente tem de uma terceira na subida, mas faltou motor. Fiquei feliz, rapaziada. Que isso, mano. Agora sim, eu quero, mano, juro. Quero... É, moleque! Nossa, piada, o carro tá nervoso. Eu vou estrear o carro. Esqueci que tem que estrear o carro, então vai perder. Nossa, tirou uma pira gravando esse vídeo de vocês, rapaziada. Tá ligado? Nossa, mano, eu gosto aqui demais. Nervoso, né? Nervoso, né? Nervoso, né, mano. O da frente e o mundo tá com o mundo. Você fez? Hã? Você fez de segunda? É de segunda. Ó, rapaziada, você tá doido, mano. Já deu uma voltinha no carro. Mano, tá filé. É isso? É isso, mano. Foi massa pra caramba. Aí, ó, os caras tá vendo se tá tudo certo. Ô, filé, mano. Gostosinho. Nossa, mano, fiz a pista, tipo, não inteira fazendo drift. Nas como? Nas partes de fazer drift você fez. Isso. Muito massa. Você vai lá? Hã? Não, esse é o vídeo agora. Mas vai lá ver então. Não, você vai fazer. Vai tá a Ferrari do Renato e... Tá, um pouco. Renato, já pode pegar a Ferrari. Ferrari e a Fórmula 1. Nós, ó, é um desafio. Eu, você, Renato, Eric Medes e o Boquinha... O que eu tenho a ver com isso? Vai estacionar o carro. Merda, os carros caros? Aham. Boa, nada. Rapaziada, nós vamos fazer um desafio agora, mano. Estacionando o 350Z, mano, entre uma vaga, tá ligado? Vai ter um carro aqui e um carro aqui e ele vai parar no meio. Se você tá gostando desse vídeo, mano, aqui de autódromo, deixa muito seu like. Se inscreva no canal se você não é inscrito. É nóis. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.